Bom dia Leste, Nordeste e Minas, sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral, a partir de agora, já que o Tio Emucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação, que tenhamos uma semana de bênção, graças a Deus. Não me abandone, vem comigo que começou a semana de trabalho, segunda-feira, 19 de setembro de 2022. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera, no Pico da Bituruna, mostrando aí a região do bairro São Tarcísio. Cadê a imagem pra mostrar o São Tarcísio pra mim, minha gente? Olha lá, o São Tarcísio, bairro São Tarcísio, esse bairro próspero. Ele está bem na região central de Valadares, né? É, está na região central de Valadares aí, o São Tarcísio. É um bairro que, sempre que esse rio está em cheia, é o primeiro bairro a receber água, né? É, mas é um povo guerreiro, um povo guerreiro. Tem amigos, e muitos amigos aí, no bairro São Tarcísio. A gente vê a catedral ali também, né? A catedral de Santo Antônio, aqui em Valadares. Tem também imagens da nossa câmera da TV Leste, instalada aqui no prédio da emissora. O destaque é o bairro Vila Bretas, tá aí esse Vila Bretas. Bairro Vila Bretas, ó. E aliás, 116, olha lá, descendo carreta pra lá e pra cá, ó. Subindo também, né? É, 116 conhecido como Rio Bahia, mas o nome é rodovia Santos Dumont. Tá aí, tá passando o quê? Mossego que passou aí na frente? Mossego não vou, Didi, eu não vou. Não, aí tá passarinho. 32 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 31 e 89%. É, tem que tomar água, né? O segredo é tomar água pra voz não ficar ruim, né? Garganta não ficar estragada. Nesta edição você vai ver, vem comigo. Troca de tiros após latrocínio termina com morte de primos. Na BR-116 em Manhã Sul, Cruz Credo. Dívida de 350 reais pode ser uma das motivações de homicídio na zona rural de Araçu aí. Tô falando? Na MG111, dois morrem e oito ficam feridos depois de uma batida entre van e carro. E o noticiário não para por aí. Tem esporte no BG repercutindo a rodada da Série B. Cruzeiro venceu de novo fora de casa. Rodada da Série A, porque seu Corinthians levou uma chumbada lá do América, né? É, e o Galo também perdeu o povo aí. É, Cuca, você abre o seu olho. Tem entretenimento, tem a sua participação no WhatsApp 9. 911111443. Manda a sua mensagem desejando aí, falando das suas expectativas para essa semana que se inaugura. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook. E a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste, arroba TV Leste OF. Lá tem os bastidores, né? Acho que tem um vídeo lá com o Albuquerque Júnior, nosso diretor de jornalismo. Gonçalo Bernardo, apresentador do MGR Cor, e esse que vos fala. Coisa de bastidores é só no novo Instagram. Tem o meu pessoal também, arroba Nicometes Felício. Vem comigo que tem informação no ar.